a visita do encontro entre Joe Biden e João Lourenço. Olá Regina, muito bom dia aqui, boa tarde para vocês, bom dia também para os nossos telespectadores. É importante dizer que são neste momento aqui 7 horas e 3 minutos e a temperatura exterior é de 0 graus centígrados, portanto está um frio de rachar, como se costuma dizer. Por isso vamos olhar para a agenda do Presidente João Lourenço. Quando forem cerca das 14 horas e 30 minutos aqui em Washington, serão 20 horas e 30 minutos aí em Angola. O Presidente vai ter então o esperado encontro na sala oval da Casa Branca com o homólogo Joe Biden e espera-se que este encontro dure pelo menos uma hora. Depois o chefe de Estado angolano que vai ser acompanhado nesta sua deslocação à Casa branca pelo Ministro de Relações Exteriores e altos funcionários do seu gabinete vai encontrar-se com Amos Oishkan, que é o assistente adjunto do Presidente Joe Biden e conselheiro sénior do Presidente para a Energia e para Investimentos do Conselho Nacional e 30 minutos depois recebe Scott Nathan, Diretor Executivo da Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos da América. Podemos dizer que este encontro assinala, portanto, as três décadas de relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos, mas entre os dois países existem relações comerciais há mais de 60 anos. É preciso lembrar que Chevron explora petróleo em Angola há cerca de 68, 69 anos, mas hoje os dois países chegaram à conclusão de que as relações comerciais não se devem singir apenas a importação de petróleo bruto por parte dos Estados Unidos, mas também daquilo que se pretende hoje. Angola quer diversificar a sua economia e está também a investir na criação ou na construção de três refinarias no nosso país, precisamente para refinar os produtos provenientes do petróleo. Os Estados Unidos estão presentes numa destas refinarias, do Soio, através de uma empresa privada, mas existem outros segmentos em que Angola precisa também do investimento norte-americano. Já que dissemos várias vezes que o Corredor do Lubito é um destes investimentos, nomeadamente uma infraestrutura que não vai só ser benéfica para Angola, mas também para países da região como a República Democrática do Congo e também a Zâmbia. Já também aqui foi noticiado que os norte-americanos têm interesse na indústria hoteleira. Sabemos que a cadeia de hotéis Hilton deve instalar-se em Angola e fala-se também na participação americana com o seu investimento privado no setor agrícola, precisamente das extensões de terras aráveis que Angola possui neste momento. Portanto, espera-se que esta visita ou este encontro do Presidente João Lourenço com o homólogo norte-americano venha tirar do papel aquilo que eram as relações anteriores, e repito, que eram de exploração, ou seja, de importação de petróleo bruto dos Estados Unidos de Angola e passem também a ser cada vez mais abrangentes. Regina e Angélico, neste momento o que podemos dizer é que reina uma grande expectativa sobre os resultados deste encontro entre Joe Biden e João Lourenço, que deve acontecer hoje por volta das 14 horas e 30 minutos, tempo aqui de Washington, 20 horas e 30 minutos aí em Angola, assunto que vamos continuar a acompanhar ao longo da nossa programação informativa de Washington. Os enviados especiais da TPA. Ernesto Bartolomeu ficou a informação a partir de...